É um pastor alemão de oito meses, onde a gente está iniciando o trabalho de proteção, ensinando tudo o que é necessário ele aprender antes de ter contato com o figurante. E a proposta é essa, pessoal, de forma justa, honesta, mostrar para o cachorro como ele deve morder, como ele deve se comportar, apresentar acessórios, estimular o cachorro dentro do impulso de caça, ensinar ele a largar sem trazer conflitos, sem judiar o cachorro, ensinar ele a lutar, ensinar ele a ficar com o equipamento na boca, tranquilo, apreciando a conquista através do recurso do pressing. E essa é a nossa proposta, fazer um trabalho na qual você consiga adiantar o treinamento do seu cachorro, já descobrir se ele tem o potencial para ser um bom cão de guarda, e poder estar investindo no equipamento correto, não precisando comprar uma série de equipamentos, sabendo realmente como estar usando aquilo ali e como estar tirando o melhor proveito. Fica aí com esse treino, um treino do meu filhote, o Jordan, de criação do Diego Silva, que dá para vocês tirarem bastante ideia aí, para estar melhorando ainda mais o potencial do cachorro de vocês aí, dentro do trabalho de guarda e proteção. Uassá! Uah! 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 Suma! Uah! Uah! Super 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 O que é isso? Ok Super Acabou Ok 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 Ok